Aqui com o goleiro Danilo de volta, defendendo a América no Campeonato Pernambucano. Fala como foi essa volta, Danilo. Você foi muito bem, apesar da derrota da equipe. Felizmente eu pude fazer meu jogo ali atrás, joguei bem, a equipe jogou bem. Mas ofensivamente a gente produziu muito pouco. O Thiago Cardoso praticamente não trabalhou durante o jogo. Apenas uma defesa de falta, ali uma bola parada, muito pouco. Mas a equipe se comportou bem. Se a gente conseguir colocar esse futebol em prática nas outras partidas, a gente tem chance de sair dessa situação difícil. Agora, Danilo, você desfalcou o América nesses rodados por uma boa causa. Estava lá na Copa das Nações Africanas, defendendo Guiné Equatorial. Fala pra gente aí como foi essa experiência. Foi bom. É a primeira vez que a gente participa da Copa das Nações. Chegamos às quartas de final para a nossa estreia, para a primeira vez que participo. Foi uma campanha muito boa. Porque seleções tradicionais, como Senegal, Ghana, caíram antes da gente. Foi muito bom, muito positivo. E espero que eu possa repetir aqui no América as boas partidas que eu fiz lá na Guiné. Agora, um dos grandes momentos da Copa Africana foi o pênalti defendido por você do Drogba. Relata pra gente como foi essa experiência. A sensação de estar defendendo o pênalti de um craque do quilate do Drogba. Na hora do jogo, você não pensa muito em quem está batendo. Você se concentra para defender o pênalti. Foi o que eu fiz. Eu estava concentrado no jogo. Eu não estava olhando se era esse ou aquele jogador. Mas depois que passa, você vê a repercussão dos canais de televisão. O pessoal noticia muito. E pra mim foi uma sensação. E depois de pegar um pênalti desse, um jogado sensacional do Drogba, parece que você voltou com tudo, né? Motivação não vai faltar para o restante do campeonato. Não, não. De forma alguma. Sempre estou motivado a trabalhar, até porque eu sou profissional. Se o clube está numa situação difícil, porque nós colocamos, né? Infelizmente, dentro de campo a gente não conseguiu os resultados. Mas a gente vai trabalhar forte agora para tentar tirar de onde nós colocamos.